Gostei desse comentário, vamos lá. Vídeo bacana, mas tenho que discordar em alguns pontos. Tenho um moderno e um tradicional. A diferença é grande, principalmente o temperamento. O tradicional não tolera outro cão, a não ser a fêmea que tenho em casa. Já o moderno se dá bem com outros cães, mas cada caso é um caso, né? Valeu. Então, galera, isso que eu quero explicar pra vocês. Um filhote que tenha vindo de linhagem tradicional, de pais rinheiros que já lutaram em combate, de avós rinheiros, bisavós e assim sucessivamente, ele tem a probabilidade maior de nascer com o game NES mais alto. Tem a probabilidade maior. Assim como pode nascer alguns exemplares com o game NES baixo, outros exemplares nascem com o game NES mais alto. Ele tem a probabilidade maior. E também cães de linhagem mais moderna, que vem focando mais em esporte ou em exposição, a mesma coisa. Ele pode ter a chance um pouco menor de nascer com o game NES tão alto, porque ele tá um pouco mais distante daqueles parentes que atuavam diretamente na rinha. Ele tem a chance um pouco menor. Porém, isso vai de indivíduo pra indivíduo. Tem cães que vai nascer ali de uma linhada de pais de seleção pra esporte. Tem exemplares que não vão se dar bem de jeito nenhum com outro cão, que não vai se dar bem. E pode ser que se dê bem com uma fêmea ou nem isso. Então, isso vai muito de indivíduo pra indivíduo. É a mesma coisa. Cães selecionados pra guarda. Eu pego um Rottweiler, que ele é uma raça exclusivamente selecionada pra guarda. Só que, é assim, a grande chance de uma linhada de nascer bastante cães com o drive bem alto pra atuar na área de guarda. Porém, acontece, a chance é menor, mas acontece de nascer um indivíduo ou outro que não serve pra guarda. Que nasce com o drive de guarda bem baixo e tem que ter muito treinamento, muito treinamento pra ele desenvolver aquele drive de guarda. Porém, se ele nascer sem drive nenhum de guarda, que é uma coisa difícil de acontecer, mas pode acontecer, mesmo com treinamento, ele não vai servir pra guarda. Então, depende muito do indivíduo. Se os pais forem bons, a probabilidade é muito grande dos filhotes nascerem tão bons quanto os pais. Mas pode nascer um ou outro que não seja. Da mesma forma, o moderno e o tradicional. Um cão que é filho de tradicional, mesmo que ele não atue em rinhas, que ele não venha a ser um tradicional, ele tem a chance muito maior de ter o game nes mais alto do que um cão que veio de dois pais que atuam em esportes, que não atuaram em rinhas. Porém, pode ter outros indivíduos e exemplares, às vezes da mesma ninhada, que tem um game nes tão alto quanto o outro. Eu mesmo já tive uma pitbull, né? Ela nunca atuou em rinhas, era uma pitbull moderna, claro. A gente teve ela... A gente pegou ela com seis meses de idade e ela não ficava com outro animal de jeito nenhum. Já aconteceu dela matar gato que entrou no quintal, já aconteceu dela matar cachorro, já aconteceu dela... Ela matava tudo. Qualquer animal, galinha, até porco espinho, ela já matou. Qualquer coisa que entrasse na frente dela, que se mexia, que não fosse uma pessoa, é óbvio, ela atacava. E ela nunca atuou em rinhas. E ela vinha de uma linhagem de pais que não atuavam em rinhas. Só que ela tinha o game nes muito alto, muito alto mesmo. Pra você ter ideia, ela saía arrastando bloco de concreto, morão de cerca de concreto, pegava na boca e arrastava porque ela tinha muito drive. E ela veio de uma linhagem de pits modernos. Então, cada caso é um caso e não dá pra generalizar tudo, beleza?